Olá, tudo bem? Nós vamos tratar hoje de um tema muito relevante do direito do trabalho, com o doutor Gilberto Vassoli aqui do meu lado, que é a questão do trabalhador que ele pede demissão e por algum motivo de algum tipo de irregularidade é possível pedir a reversão. Então o doutor vai esclarecer pra gente em que hipóteses é possível pedir a reversão ou cancelamento desse pedido de demissão. Doutor, esclarece pra gente em que hipóteses ocorre ou pode ocorrer o pedido de demissão e principalmente quando que é possível pedir o cancelamento ou a reversão desse pedido de demissão realizado por vontade própria do trabalhador. Tá certo, doutor. Bom, antes de mais nada a gente tem que esclarecer o seguinte, o funcionário que pede demissão espontaneamente, ele abre mão de parte substancial dos seus direitos. Ele abre mão do saque do seu fundo de garantia, que é uma questão importante pro trabalhador, ele abre mão da sua habilitação no seguro-desemprego, que também se torna um critério bastante importante, um direito auxiliar bastante importante, o aviso prévio, enfim, ele perde alguns direitos. E aí, muitas das vezes ele pede demissão e se arrepende. Essa é a verdade. A justiça, ao longo dos anos, ela tem sido muito responsável no sentido de determinar que o mero aborrecimento, que o mero arrependimento sem motivo, não é motivo pra que um trabalhador venha até a justiça e peça uma reversão. Que tente reverter o pedido de demissão para uma dispensa imotivada. Por quê? Numa dispensa imotivada, ele tem acesso absolutamente a todos os direitos. Daí a tentativa que muitos fazem por mero arrependimento. Então, a justiça tem sido muito categórica nesse sentido, em dizer que o mero arrependimento sem motivo, sem uma base fática forte, não é motivo pra uma reversão. Doutor, e qual seria essa base fática? De uma maneira mais simples até, pra formular a pergunta, quais são as hipóteses reais e concretas que dá em sejo a um cancelamento, digamos assim, de um pedido de demissão pra que esse trabalhador receba os seus direitos? É importante a gente falar sobre isso. Inclusive, no final da pergunta, eu vou tratar de uma... eu vou explicar a situação através de uma decisão bastante interessante que teve agora há pouco tempo do TST. Mas antes disso, a gente tem que pontuar o seguinte. Pra que exista efetivamente a possibilidade de uma reversão do pedido de demissão, tem que existir motivo grave o suficiente. Mas quais são esses motivos graves suficientes? Uma coação, né? Quando o funcionário, por ventura, vem a sofrer uma coação, no seguinte exemplo, olha, se você não pedir demissão, eu vou lhe prejudicar, vou prejudicar a sua família, você tem que pedir demissão, sob pena de acontecer alguma coisa. Sob uma grave ameaça, olha, se você não pedir demissão, você vai ser agredido, eu vou prejudicar a sua vida. Ou, e aí uma das coisas mais importantes, sobre forte emoção. Existem alguns exemplos na nossa jurisprudência de que, após uma discussão acalorada entre chefe e funcionário, onde há choro, há desespero, há uma situação de elementos emotivos graves, o funcionário, através de uma grave emoção, ele está num momento psicológico afetado, ele acaba se precipitando e pedindo demissão, mediante uma grave emoção, e tem que ser imediato. Neste caso, a justiça também tem sido complacente com essa situação e tem revertido. Para dispensa imotivada essas situações onde o funcionário faça sobre forte emoção. E desde que essa forte emoção seja realizada por culpa do empregador. E por fim, doutor, e talvez o mais importante deles, e aí entra nessa decisão que a gente vai colocar abaixo, que as pessoas podem ler, é uma decisão bastante interessante do TST, do Superior Tribunal do Trabalho, que considerou nulo o pedido de demissão de uma funcionária que tinha transtorno bipolar. E no momento que ela pediu demissão, ela estava vivendo um momento de grave depressão. Inclusive, nos autos do processo, as provas, ficou comprovado até que ela ficou mais de cinco dias sem comer, uma situação de depressão bastante grave. E aí, o que acontece com esse processo? Alguns elementos, ficou muito claro. Primeiro, que ela era doente. Segundo, no momento do pedido, ela não tinha consciência. E o terceiro, e talvez eu julgo mais importante, doutor Waldemar, é que a empresa tinha ciência inequívoca dessa doença. Ela já vinha de alguns afastamentos previdenciários sobre o mesmo problema, de depressão, de transtorno bipolar. E a empresa ficou mais do que comprovado e demonstrado que a empresa se utilizou daquele momento de fraqueza da funcionária, aceitou um pedido de demissão, mesmo sabendo que ela não tinha consciência suficiente para estar fazendo aquele pedido. Então, o que a justiça fez? E de maneira muito acertada. A justiça foi lá e reverteu o pedido de demissão para um pedido de demissão voluntária, de demissão involuntária, que é quando a empresa dispensa o funcionário. E, dessa maneira, ela teve acesso ao fundo de garantia, à multa de 40%, se habilitou no seguro-desemprego, aviso prévio, enfim, todos os seus direitos foram garantidos diante dessa prova inequívoca que ela estava doente e não tinha condições de responder pelos seus atos. Perfeito, doutor. Agora, uma última pergunta que é bastante relevante. Quais as providências do trabalhador que se encontra nessa situação, de que ele, por algum motivo, elencado pelo doutor, pediu a sua demissão, quais providências que ele deve tomar para cancelar ou reverter esse pedido de demissão na justiça? Bom, veja bem. É interessante a gente observar que essa decisão que a gente está comentando, além dela ser uma decisão que nos traz um sentimento de justiça, ela demonstra que a justiça do trabalho, ela está de portas abertas para descer a situação concreta, visualizar uma situação concreta e decidir da maneira mais justa possível para o trabalhador ou para a empresa. O funcionário que, porventura, esteja numa situação como essa, de pedido de demissão forçado ou que não tenha consciente, ou que pediu demissão em forte emoção causada pelo empregador, ele deve procurar um advogado. Primeiramente, é o nosso conselho, na verdade, é que procure um profissional da sua confiança, explique a situação de fato, e para que esse advogado possa avaliar se trata de um mero arrependimento ou se trata de uma violação de direito capaz de gerar uma reversão do pedido de demissão. Perfeito, doutor. Agradeço pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, doutor. Legenda Adriana Zanotto